Olá, bem-vindo à série Histórias Racíticas Brinor Brasil. Histórias Racíticas são muito importantes de escutarmos porque, no fundo, no fundo, elas trazem para cada um de nós mais amor a Deus, temor a Deus, fé em Deus. Normalmente, as histórias racíticas circulam em torno de algum grande tzadik, algum rebe que fez algum milagre, que teve clarividências, etc. Mas a história de hoje eu queria compartilhar com vocês, não sobre um rebe e não sobre um tzadik, mas de um simples judeu, um simples judeu. O nome desse judeu era Isaac Borohovitch. Ele morava na cidade de Berditchev. Lá tinha um rebe chamado Rebe Levitzchak de Berditchev. Ele foi um grande mestre racídico, aluno do grande Magdnimesdrit, que foi sucessor, por sua vez, do Baal Shentov. As pessoas da cidade reclamavam do Isaac Borohovitch, nosso protagonista da história, de que ele era uma pessoa muito mesquinha. Ele era uma pessoa extremamente abastada, muito, muito rica. Porém, ele não dava um centavo sequer para tzedakah, para a caridade. As pessoas reclamavam que nenhum pobre nunca conseguiu a proeza de tirar dele um centavo, um dinheirinho para ajudar. As instituições religiosas da cidade também reclamavam que ele era uma pessoa muito rica, mas não contribuía com as instituições. E assim por diante. Depois de um tempo, Isaac Borohovitch faleceu. E o pessoal do cemitério israelita, chamado Hebra Kadisha, eles queriam, dessa vez, retirar dos herdeiros uma soma muito grande para compensar toda a negligência do Isaac Borohovitch durante sua vida. Eles recusaram a enterrar o seu Isaac até que os herdeiros pagassem uma soma muito grande para o caixa da comunidade. Bom, vocês sabem que pela lei judaica, postergar o enterro e deixar o férito exposto, esperando alguma situação ser resolvida, é um delito muito grande pela lei judaica. Isso não pode ser feito. Porém, eles estavam decididos que eles, dessa vez, iam conseguir tirar dos herdeiros tudo aquilo que eles não conseguiram tirar do falecido em vida. O rebe da cidade, Ereblevitz, Robjibanditiv, ele se intrometeu, intercedeu a favor do Isaac Borohovitch e pediu para que o enterro fosse feito o mais rápido possível e que ele, pessoalmente, iria acompanhar o enterro até o final. Bom, a intervenção do rebe, Ereblevitz, Robjibanditiv, em prol do Isaac Borohovitch era já um grande mistério. Mas, o pedido dele de levar o corpo até o seu descanso final, até o fim do enterro, era totalmente inexplicável. Porque o rebe, Ereblevitz, Robjibanditiv, era um homem muito ocupado. Ele dedicava boa parte do seu tempo ao estudo da Torá e ele, normalmente, não acompanhava nem mesmo as pessoas mais importantes quando faleciam. Agora, acompanhar o Isaac Borohovitch até o final, isso é incompreensível. Depois que acabou o enterro, Ereblevitz, Robjibanditiv, ele entendeu a perplexidade dos diretores da cidade e ele chamou os diretores para o seu escritório para explicar alguma coisa para eles. Ereblevitz, Robjibanditiv, ele teve junto ao meu tribunal três vezes num litígio, ele perdeu as três vezes. E eu quero contar para vocês essa história das três perdas que ele teve comigo. A primeira foi a seguinte, Berditev era um centro comercial também, uma cidade grande, onde todos os vilarejos, aldeias ao redor, até pequenas cidades, vinham até Berditev para comprar mercadoria e vender em outros lugares. Naquela época era muito difícil as pessoas irem pessoalmente comprar, os grandes comerciantes. As estradas não eram muito boas, era muito tempo que se perdia para ir comprar as mercadorias. Então, normalmente, eles nomeavam ajudantes ou pessoas que eram seus compradores, que viajavam de lugares para lugares para comprar a mercadoria. Essas pessoas também, elas viajavam com grandes sombras de dinheiro num cinturão, porque não existia banca, banco ou transferência eletrônica. E era uma coisa perigosa, perigosa ser feita. E chegou naquele dia em Berditev, um comprador, um cinturão cheio de notas de dinheiro, 50, 100, e ele, de repente, se deu conta que ele perdeu aquele dinheiro, perdeu aquele cinturão. O comerciante, quando se deu conta que ele perdeu, ele ficou tão assustado, porque seria o fim da carreira financeira dele, o fim da carreira profissional dele. Como assim perdeu um dinheiro tão alto, uma soma tão grande, e nunca ia conseguir pagar para o seu patrão aquele dinheiro que ele perdeu? E dando conta daquela perda enorme, ele deu um grito e desmaiou no meio da cidade. As pessoas vieram socorrê-lo, tentaram reanimá-lo, mas toda vez que ele pegava a consciência novamente e dava conta que ele perdeu aquele cinturão, da tragédia que aconteceu, ele outra vez dava um berro e desmaiava novamente. O senhor Isaac Borohovitch, ele estava indo para a sinagoga aquela manhã. E ele viu aquela multidão na praça. Ele foi até lá, perguntou o que estava acontecendo, logo contaram para ele o desastre que aconteceu para aquela pessoa, para aquele cidadão. E quando aquela pessoa novamente recuperou a sua consciência, ele logo foi até a pessoa desbaiada e falou, meu caro, meu caro, eu achei seu cinturão. A pessoa escutou aquele achei seu cinturão, aquela boa notícia. Logo ele conseguiu sentar, o sangue voltou para a cabeça dele, ele perdeu a palidez e ele falou, muito obrigado, me dá o meu cinturão. Isaac Borohovitch falou para ele, veja, meu caro, você sabe que de acordo com a lei judaica, para eu devolver para você um objeto perdido, você precisa me dar dois sinais muito precisos daquele objeto, para eu ver que realmente você é o dono do cinturão. Provavelmente deve ser seu, eu acredito, mas eu preciso de um sinal, para mim poder lhe devolver o cinturão. E o homem falou, bom, o cinturão, ele era de tal cor, de tal marca, ou de tal forma. Isaac Borohovitch falou, olha, meu caro, esses não são sinais precisos, porque, afinal de contas, tem muitos cinturões dessa cor e dessa marca. Eu gostaria que você me falasse alguma coisa mais precisa, tal como, quantas cédulas tinha dentro, quanto dinheiro tinha dentro, quantas cédulas de 100, quantas cédulas de 50. E o comerciante, logo ele falou, tinha tanto dinheiro, tantas cédulas de 100, tantas cédulas de 50. Isaac Borohovitch falou, olha, perfeito, todas essas pessoas aqui me conhecem, elas podem testemunhar, eu estou falando aqui perante todos, que eu achei o cinturão. E eu estou indo agora para rezar. Quando acabar a reza, eu vou voltar para casa, e eu vou contar as notas lá dentro. se realmente tiverem o número exato de notas de 100 e de 50, não fique preocupado, o cinturão chegará até você. Fique tranquilo, todas as pessoas aqui, são testemunhas que eu achei o cinturão. Ok, ele agradeceu, ficou esperando. Borohovitch continuou indo para a cenagoga, mas logo ele entra em uma transversal à direita, ele vai até uma loja que vende cinturões, ele compra um cinturão, chega em casa, ele coloca as notas de 100 e as notas de 50 que ele tinha descrito. Ele volta até o homem que estava ainda na praça, ele fala, meu caro, sua descrição era exatamente aquilo que estava no cinturão. Esse é o cinturão aqui. O homem agradeceu muito, abraçou e beijou o Borohovitch. Logo, a cidade toda começou a falar do cinturão que o Borohovitch restituiu ao homem, ao homem que desmaiou na praça pela tragédia que aconteceu. E aí, aquela pessoa que realmente tinha achado o cinturão, ele ficou muito mal, ele ficou constrangido, ele ficou cheio de remorsos, afinal de contas, o Borohovitch perdeu uma soma muito grande para salvar uma pessoa de um desmaio profundo e ele que realmente achou o cinturão, ele deveria devolver e não pode ter feito uma coisa dessa. Logo, o homem pegou o cinturão, foi até o mercador da cidade, aliás, foi até aquele comerciante, falou, meu cara, eu preciso de confessar uma coisa, eu achei o cinturão, eu precisava muito de dinheiro e eu não aguentei a tentação, eu peguei para mim, mas depois eu repensei, eu me arrependi muito, eu não quero ficar com esse dinheiro de uma forma ilegal, esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro é seu, eis aqui o cinturão. O comerciante, não quis aceitar, falou, como? Eu não posso pegar dois cinturões com dinheiro, isso não é honesto, esse dinheiro já foi instituído para mim, por favor, não. Mas a pessoa insistiu, insistiu, e o comerciante, ele realmente percebeu que aquele cinturão que o Borohovitch havia lhe dado era um cinturão novinho em folha, enquanto que o cinturão que estava sendo oferecido pela segunda vez era realmente o seu cinturão. Ele falou, mas veja, meu cara, eu não posso aceitar duas vezes um dinheiro, não é meu, como é que a gente faz? Eles resolveram ir até o Borohovitch. O Borohovitch falou, imagina, eu fiz a minha mitzvah, eu não vou abrir mão da minha mitzvah, eu salvei uma pessoa de um desmai profundo que estava à beira da morte, eu fiz uma mitzvah, eu não vou aceitar que seja restituído para mim essa mitzvah, esse dinheiro, de jeito nenhum, eu não quis aceitar. Os três resolveram que eles iam então até um julgamento da Torá, um Dictorá, um tribunal rabínico. E aquilo que o tribunal rabínico decretasse, eles iam seguir. E eles foram então a quem? procurar o tribunal rabínico do Rebbe Levitz, Rovdibanditev. O Rebbe Levitz, Rovdibanditev falou, eu decretei contra o Borohovitch. Ele era obrigado a receber de novo o cinturão e a pessoa que achou deve restituir o cinturão para o comerciante. porém, eu afirmei que o mérito da mitzvah continua sendo do Borohovitch. Existem mais dois processos, dois litígios. Você quer saber deles? Ok. Assista a próxima aula.